E aí pessoal, beleza? Continuando aqui a gameplay, então vou mostrar mais ou menos aqui as novidades que nós tivemos comparado ao último vídeo. Nossa, eu acordei assim hoje bem cedo, então minha voz ele tá meio sonolento, né? Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui meu ranking. Ainda não consegui atingir o 5.000 que eu preciso pra começar a ganhar, né? Deixa eu ver. Pra você começar a ganhar, você precisa estar nos primeiros 5.000. Cadê? Então pra começar a ganhar, você tem que estar entre... acima de 5.000, né? Ou melhor, abaixo de 5.000, né? Então vai demorar um pouco. Mas eu tô próximo aqui, ó. Eu tô achando que já já eu consigo subir o ranking, né? E começar a ganhar gemas aqui. Aí vamos lá. Deixa eu pegar aqui as experiências. Os presentes. Os quests administrativos. E os quests... da guilda. Então depois de um certo tempo é bom você... sempre tá entrando pra fazer esses... Recolher os baús, essas coisas, né? Então o que que eu vou fazer nesse vídeo? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou destravar a minha última tropa tier 2 ou T2. Então... Eu... eu acho que eu mostrei o vídeo assim... Ah... colocando o... o... a infantaria, né? Pra... pra tier 2, né? Aí os outros 2 eu não mostrei porque senão ia ficar assim bem repetitivo. Então já tô mostrando agora a última tropa que tem que fazer. Eu demorei pra fazer ele porque tava precisando de ouro, né? Mas... ouro... Ó... Ah, se bem que tinha que ter farmado mais. Mas que se dane. Eu vou... vou gastar minhas reservas. Eu acho que eu tenho reservas, né? Não... não sei se eu tenho. Beleza. Então... Já coloquei minhas tropas aqui pra upar. Vamos ver se eu consigo upar o castelo, né? Eu já consigo upar o castelo. Então eu acho que eu vou fazer isso. Ainda tem umas construções... deixa eu ver. Todas tá no level 11. Ah, o Embassy... eu não uso. Então pra mim... whatever. Pra mim tanto faz. Aqui as construções aqui de farm, eles já estão no level 11. Ah... enfermaria, torre, ah... Muralha, cofre e hospital. O casarão. Então tá tudo no level 11. Então eu acho que dá pra fazer upgrade sim. Então eu acho que eu vou fazer. Então eu vou... nesse vídeo eu já vou upar o castelo pra level 12, gente. Nossa, 18 horas. Então eu vou upar aqui o castelo. Aí eu vou pegar aqui os presentinhos aqui, né? Da guilda. Esses presentes são quando o pessoal mata os monstros. Né? Então são ingredientes importantes. Tanto de recurso, mas alguns ingredientes pra você ficar forjando armas, tá? Aí que mais que eu fiz? Eu vou ter que fazer tropas. Tier 2. Eu vou começar a fazer tropas Tier 2. Eu não fiz muito T1 porque eles vão ir com facilidade, né? Então eu vou fazer mais... Cavalaria. Então deixa eu colocar aqui pra fazer cavalaria. Se bem que eu tenho que focar em comida também. Eu tô sem comida. E ouro também, né? E ainda bem que eu não tomei ataque. Porque se eu tomasse ataque eu não ia nem conseguir upar o... A pesquisa, né? Pesquisa vai demorar quanto tempo? Dois dias, cara. Nossa. Ah, beleza. Pra mim... Eu não vou gastar acelerador porque é meu. É muito tempo. Então eu não vou gastar. E o que mais que eu vou fazer? Eu vou... Tenho aqui os STA. O coraçãozinho. Ainda não vou fazer aqui essa missão porque ainda eu tô muito fraco. Eu vou upar mais uns 2 levels do herói pra fazer tanto missão elite quanto normal. Eu não tô conseguindo bater eles. Né? Então... Eu vou esperar upar mais um level. Pra poder fazer... Pra continuar o modo campanha. Então o que que eu vou fazer? Eu acho que... É STA. O coração aqui em inglês tá com STA. Mas... Eu acho que pro português eles chamam de Vig, né? Então eu vou gastar os STA ou Vig pra melhorar o trapaceiro. Tadler sabe tudo. Tadler sabe tudo. Tadler sabe tudo. Eu vou gastar aqui os STA ou Vig pra pegar as medalhas do trapaceiro e ir melhorando ele. Então beleza. A gente pegou alguns aqui. Então já... Tadler sabe tudo. Já conseguimos aqui uns... Alguns aqui. Opa! Conseguimos aqui um equipamento pra... Fortalecer aqui o herói. Tadler sabe tudo. Ele sabe tudo. Podia fortalecer ele aqui, né? Mas... Tem uns itens que... Nossa! Será que dá? É assim que você faz pra obter os ingredientes que não tem, então... Mas... Eu não consegui na primeira rodada. E isso... Gasta bastante Vig ou STA. Que você consegue contornando... Fazendo o seguinte... Para você, o impedimento para você desenvolver herói é você ter esse escoração, né, STA, né. Então ele demora muito para recarregar e acaba muito rápido. Então como você faz para contornar isso? Você contorna isso através dos familiares, né. Você tem que desbloquear o familiar, mas familiar você só consegue desbloquear tendo tropa T3, né. E ter quantidade, assim, boa para bater um exército, um castelo de exército que está aqui. Que eu acredito que você só consiga fazer a partir do castelo 19 e o castelo 20. Então antes disso, assim, eu acho muito difícil você conseguir bater isso aí. Ou a partir do castelo 17, que é quando você desbloqueia os T3, né, o tropa tier 3, né. Então eu vou estar mostrando isso ao vivo, né, nesse, nesse, nesse gameplay, né, nesse walkthrough, né. Então de construção e pesquisa não tem mais o que ser feito. É só agora esperar. Gastei todos os VIG e o próximo passo é gastar as energias, né. E melhorar o pau level dos heróis. Opa, alguém já está atacando aqui, hein. O que mais que eu vou fazer? Eu vou pegar tropa, tropa e farmar. Ó, já que eu vou ficar quase dois dias sem gastar ouro, então não vale a pena. Ah, eu vou ter que forjar ouro. Vou ter que forjar recurso, né. Vou ter que forjar armas. Então para forjar armas você tem uma peripícia de ouro. Então eu vou fazer o seguinte. Uma tropa eu vou farmar... Deixa eu primeiro fazer um ataque aqui. Deixa eu ver como é que estão os meus heróis principais. Heróis principais? Eu posso dar dois ataques antes de, tipo, atingir o limite e não poder mais desenvolver, né. Então eu vou fazer dois ataques com heróis principais, né. Griffon, acho que eu vou atacar isso aqui, talvez. Qual o monstro que tem aqui? Eu vou focar no Griffon. Mas tem alguém que está atacando aqui. Eu não gosto de atacar. Ah, mataram. Então eu vou atacar o Griffon. Vou atacar esse aqui. Ou alguém está atacando. Deixa eu procurar um. Não. Deixa eu ver se eu estou pegando recurso. Então eu vou atacar aquele grifo. Eu vou... Aí o que você faz? Quando você está atacando um... Aí você... Deixa eu colocar aqui a tropa principal, que é esse... Ah, deixa eu... Deixa eu tirar minhas tropas da... Do abrigo. Eu faço isso para não tomar ataque. Aí se eu tomar ataque, pelo menos... Eu perco ouro, mas minhas tropas estão vivinhas, né. Então eu deixo... Gastar aqui. Eu vou atacar o grifo. Eu vou colocar minha tropa principal. Não. É esse, 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 esse. Enquanto isso, eu vou colocar minhas tropas para farmar. Preciso de ouro, então deixa eu colocar para farmar ouro. Opa, ouro. Deve ter merreca aqui. Uh! Como assim? Era minhas sete, né. Minhas sete quinhentos. Bom, eu coloquei um aqui para farmar. Aí o próximo que está faltando aqui é pedra. Então eu vou ter que farmar pedra. 34 mil. Mas eu só tenho duas. Como é que fala? Eu só posso mandar duas, duas carretas. Então limita bastante. Eu não tenho um mais cheio aqui de pedra? Não tenho um mais que não tem nada. Vai isso aqui mesmo. Ah, vai isso aqui mesmo. Aí a gente estava atacando aqui o... Esse grifo. Eu vou fazer mais um ataque. Onde está essa fantasia? Aí deixa eu marcar E colocar o endereço pra mostrar Pro clã Concentrar ataque nesse monstro Não ficar assim diverso Opa! Alguém já tá fazendo Rally pra Ninho Aí o primeiro ataque eu consegui Tirar 368 Segundo deve ser uns 4 Aí é 4 Aí deixa eu ver aí os meus heróis Se eles já atingiram o máximo Acho que dá pra fazer Mais dois ataques Deixa eu destravar Aqui os classes administrativos Opa! Tem aqui de uma hora Vou colocar um de 3 minutos Depois eu coloco de uma hora Mais um ataque Mais um ataque Pegar aqui o presentinho Cerquei ninho Cerquei ninho A pessoa já tá fazendo ninho Já era Já era Perdi o tempo Ó A pessoa já tá começando a fazer ninho Seria bom Seria bom eu destravar o ninho Ó Deixa eu mostrar O meu líder Aqui o comandante Ah Tá no level 34 Ah eu não sabia Ah então ele upou Ah beleza 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 Então vou continuar com esses heróis Porque eu já tinha upado o comandante O comandante já tava no level 34 Então vou continuar com eles Vou ter que melhorar eles E fora que ele já tá dando assim Um bom dano né Então vou permanecer com eles Até matar o grifo Vou pegar aqui mais um quest Vou pegar esse aqui de 10 minutos Será que dá Tá deixa eu ver Não não dá Eu só consigo mandar duas carretas Aí pra mim farm é importante Acho que eu vou gastar mais uma Um kit de mil energias Só pra Porque eu não entro tanto né Então vale a pena eu Pegar esse restinho E completar com mais um ataque Beleza Então gastamos todas as energias Upamos os nossos heróis principais E o que mais Classe administrativa Vou colocar esse de uma hora Porque eu vou dar uma saída né Porque não tem mais o que fazer né Então espero finalizar Vou colocar o de 24 minutos E eu volto talvez Depois de algumas horinhas né Pra ver se tem alguma coisa a ser feita Eu poderia fazer o ninho pela primeira vez Mas minhas tropas estão em farm Seria interessante se abriu a terceira carreta né Mas Fica pra próxima né Pra mim recurso é importante Pra eu ir desenvolvendo a minha base Então já gastei todas as energias Pra Ficar upando os meus personagens Energia pra mim eu uso pra Upar o personagem Pra matar herói ainda não consigo Pra matar os monstros Ainda tô longe então Eu tô assim despreocupado em relação a isso Então já gastei as energias Gastei os STA ou VIGs Pra Pra também não deixar assim acumulado Coloquei minha pesquisa né Conforme eu mostrei pra vocês Já Destravando todas as tropas T2 Né Aí destravando isso Aí eu foco novamente No caça ao monstro Tá Aí destravando Assim e fazendo mais tropas T2 Eu vou atacar esse aqui Que é o skirmish Número 6 Aqui Ele tem quase 3.700 Né Então eu vou ter que ter pelo menos Eu chuto mais ou menos uns 5.000 De tropas T2 Né Pra bater Esse skirmish Né Então Eu ainda não tenho tudo isso Eu tenho acho que 3 2.000 de tropas T2 Né Então eu vou ter que fazer mais ou menos uns 5.000 Eu vejo se eu acelero Opa Tem de um dia aqui Mas eu não vou gastar aqui os aceleradores Só vou usar uns 2 Aqui É agora são 16 horas Então hoje acho que no final do dia Eu volte assim Com o vídeo Então vou dar um corte aqui Aguardem A próxima evolução E aí pessoal Beleza Voltando aqui a Gameplay Vou contar uma novidade Eu ia entrar aqui Depois de concluir o castelo Né O castelo 1 Castelo 12 Né Que falta mais 10 horas Mas Mas Eu entrei assim Novamente porque tinha que gastar as Vigs E também a energia aqui já está quase recarregada Então E outra Eu acabei comprando Eu não aguentei Né Era tipo Eu acabei comprando A Cavaleiro Rosa Né Então vocês podem ver aqui A mensagem aqui Da compra Então eu comprei o kit Né Que Vem com 140 gemas Eu tenho mais Bônus Né De De gema De aceleradores Né O que mais que eu tiro Então Eu recebi assim Bastante acelerador Que vai ajudar bastante Na evolução Mais Corações Braveheart Que são os STAs Que eu uso para evoluir os heróis Um escudo de 4 horas E recursos Mas além disso Cadê o principal? Deixa eu fechar isso aqui Eu comprei A Cavaleiro Rosa Gente Né Cavaleiro Rosa É É É muito bom É uma heroína Que você compra assim Por 0,99 centavos De real Mas é uma heroína Assim muito boa Gente Principalmente para quem Foca em Cavalaria Né Então Inclusive na minha conta Principal eu uso ela Como líder Né Então Eu acabei comprando Acho que vale a pena Né Gastei os 99 centavinhos Né Para comprar A heroína Né Então ganhei aqui A Cavaleiro Rosa 1000 gemas 100 VIP points E mais 3 STA Ou VIGs Né Então nós vamos aqui Ah Fora os recursos Né Também Então Esse vídeo Eu vou mostrar Opa Que isso Ele está pedindo Para mandar Rally Deixa eu ver Acho que dessa vez Eu vou ter que mandar Porque da última vez Eu Eu não ajudei Mas não está tendo Não Acho que eu cheguei Tarde demais Então nós vamos mostrar Nesse vídeo A Cavaleiro Rosa Né Então pera um pouco Pera um pouco Pera um pouco Deixou Fazer Essas coisas pendentes Eu nem ia gastar Nessa conta secundária Mas Cara Por 99 centavos Eu acho que vale a pena Né Não é uma Quantia assim Tão Tão absurda Né Então eu acabei Eu acabei Investindo Né Então Deixa eu mostrar Aqui Para vocês Olha aqui A nossa Nova heroína Né Então nós vamos Contratar ela Contratar? Mas é claro Né Aê Temos a nossa Cavaleiro Rosa Dá para adquirir ela? Sim Dá Mas você Conseguiria Ela quase lá no final Como assim? Tem uma Missão Que você vai fazendo No modo normal Aqui não dá Não dá para mostrar Né Que você consegue Desbloquear Cavaleiro Rosa Mas para você Desbloquear Cavaleiro Rosa Você tem que fazer A missão Elite Bom Aqui não aparece Né Mas aqui A missão Elite Para você desbloquear Cavaleiro Rosa Meu Eu mesmo com a minha Conta principal Com os meus heróis No level 54 Ainda não consegui Então Talvez eu conseguiria Lá se eu atingir O level do herói Lá para o level Talvez 55 56 Né Então Ia demorar muito Para 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 ter A A heroína Então Eu acho que Por 99 centavos Valeu muito a pena Nós vamos Evoluir a nossa Cavaleiro Rosa Né A Cavaleiro Rosa Então Nós vamos Equipar aqui Com As armas Acho que Eu vou Alimentar ela Vou Dar uma Vitaminada Deixa eu ver Qual que é a média Assim Dos Então Tá mais ou menos A média Dos meus heróis Eles estão no Level 30 Mais ou menos Né Então Deixa eu ver Se eu consigo Subir ela Até o Level 30 Com uma Alimentação Aqui Com uma Dieta Aqui Mais Vamos lá Vou colocar Uns 50 Mais ou menos 50 Vamos Upar ela Até o Level 15 Usando a Alimentação Inicial Olha Ela Subindo De level Que beleza Eu vou subir O ranking Dela Também Espera um pouco Eu vou colocar Só mais um Aqui Acessório E vamos subir O ranking Cinco minutos Já dá pra Acelerar Beleza Mais Equipamentos O que mais Aqui também Eu não consigo Porque tem que fazer Missão Elite Mas meu Eu nem Nem na minha Conta principal Consegui destravar A Elite Então a Cavaleiro Rosa que eu estou Querendo subir O level Dela Melhorar Usando medalha Eu não consigo Porque ainda não Consegui bater O Elite Que é muito Difícil Aí eu não Consegui desbloquear Essas habilidades Passivas Que é Produção de madeira Mas tem Esse segundo item Que é Muito bom Que é Hitpoint Ou pontos de vida Da cavalaria Que esse aqui Nossa Melhora muito E esse aqui Que é o mais Apelão Ele melhora A capacidade De ataque Do exército Então Exército Você tem que Considerar Tipo Cavalharia Infantaria Atiradores E o cerco Então Cara Melhora 20% Isso aqui É um baita De um upgrade Então Vale a pena Você investir Na Cavaleiro Rosa É uma cavaleira Que é uma heroína Que é muito bom Para você usar Para ataque E que também Não precisa gastar Tanto dinheiro Tá Aí Que mais Eu vou dar Uma alimentada Nela Espera um pouco Deixou Pegar isso aqui Um pouco mais Uma alimentação Um pouco mais Reforçada Aqui Né Vamos ver Eu vou Até um Level 30 Mais ou menos Nossa Olha o quanto De comida Ela está consumindo Caraca Mas acho Que vale a pena Acho que vale a pena Eu vou usar Equipar ela Nessa Nessa Super Ultra Nossa Eu não costumo Gastar tanta comida Assim Eu usava Matando Monstros Mas acho que vale a pena Equipar ela Aí eu vou colocar Ela no time Principal Eu vou tirar Para esse aqui O Sage of Storm Aí eu coloco A Cavaleiro Rosa No lugar Né Que mais Agora nós vamos Usar As nossas Energias Para Hero Promoted Yeah Ainda dá para evoluir? Não dá Tem um item Que ela precisa Para subir de ranking Que é Cadê? Esse aqui Eu só consigo Fazendo Essa missão Opa Consegui Acho que dá Para subir o ranking Eu acho Que dá Aê Consegui Aí eu vou subir Mais um ranking Aqui da Cavaleiro Rosa Que beleza Cara Que beleza Aí sim Cara Aí sim Então gente É É É Uma heroína Que vale a pena Você gastar Os 99 Centavos Ou um real Né Whatever Que mais Deixa eu Pegar aqui O trapaceiro Eu vou usar Os Vig Para pegar As medalhas Ah não Não dá Eu já usei Tudo Do dia Então O que que eu vou fazer Será que eu uso Para pegar isso aqui Essa máscara Eu preciso do que Eu preciso da Da máscara Então vamos ver Se a gente consegue pegar Então eu vou Vou fazer aqui a transmissão Para tentar pegar Não A gente tá sabendo Não foi Eu vou no Um em um Máscara Não Não foi Máscara 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 Não Vai Não Okurukus Nossa Não tá indo Meu último tiro Ah meu Não veio Máscara Caraca Gastei à toa Maldição Tava querendo subir O ranking Precisa aqui De ranking 4 Maldição Maldição Eu tô com ranking Eu tô no ranking 3 Né Aí se eu liberasse Ranking 4 Eu ia ter Energy Boost Eu ia ter 300 A mais de energia Mas Não deu certo Então Paciência Enquanto isso Vamos lá Tá aqui O meu castelinho Fazendo Será que dá pra acelerar ele Vamos Quanto a gente tem De acelerador A gente tem De 1 hora 24 horas Não Acho que Eu não Não vou gastar Gente Eu não Não vou gastar Eu Gastei muito Acelerador Então Vou usar Assim Mais pra coisa Mas Quando ele tiver 1 hora 2 horas Aí sim Eu posso usar Mas 9 e 10 horas Eu acho que É usar acelerador A toa Então Não vou usar Que mais que vai fazer É 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 Que mais Ah Depois Disso aqui Vou fazer o seguinte Vou gastar minhas energias Tô com 11.000, então deixa eu ver Qual o monstro? Darknest O pessoal não tá fazendo Darknest Não tá fazendo nenhum Ah, vou pegar esse aqui, Grifo Então vamos usar aqui Minhas heróis principais Ah, ainda dá pra upar, então vou usar minhas heróis principais Eu vou tirar o mago, eu vou colocar o cavaleiro rosa Eu vou fazer o meu melhor Ou poderia fazer o contrário Vamos ver quantos tirou Nossa, 3% Acho que eu vou voltar o mago Porque eu já tava com ele Aí na tropa secundária eu vou lendo ela Acho que assim fica equalizado E aí E aí E aí E aí Aí eu vou fazer o seguinte Já que aquela hora eu não usei Aí eu vou colocar o cavaleiro rosa Esse, esse, esse Aí vai ficar assim Aí vai ficar kit Vamos Deixa eu colocar o endereço dele Para o pessoal focar o ataque Beleza Aí eu volto Deixa eu ver se Eles já estão com Ainda dá pra ir boler Então eu vou botar os heróis principais Aqui são esses aqui Depois que não der pra upar mais Eu foco nos meus heróis secundários Então você tem que sempre fazer isso Se não todo ataque que você for fizer Você tá jogando experiência fora Você tá jogando ataque no lixo Então sempre fica monitorando Se você conseguir evoluir mais o herói ou não Porque se você atingir o level 34 E ficar aqui Então você tá jogando fora a experiência Então é coisa que eu não sabia Eu joguei a experiência à toa No lixo É que eu vi assim e falei Caramba, por que eu não tava evoluindo mais? Aí eu vi que ele trava no próprio level do líder, entendeu? Eu acho que eu podia usar aqui a experiência aqui Pra dar uma upada O que vocês acham? Vou colocar um Dois Três Quatro Acho que dá Só mais um Que beleza! Upé aqui o herói para o level 35 Agora nós podemos colocar Mais armas, né? Então o que que é? Antes disso deixa eu colocar o aqui Fazer a distribuição dos talentos Eu vou colocar para Vou colocar uma para construção Uma para pesquisa Não, vou colocar mais uma para eles E uma para... Cadê? Guia drone speed Velocidade de coleta Pronto E nós vamos poder colocar as armas Então eu vou colocar o tridente Que vai aumentar a velocidade de construção E A armadura da cavalaria Que vai me dar Tanto a produção de comida Quanto a velocidade de pesquisa Então é uma coisa assim muito boa Né? Então já Só com esse upgrade Já consigo colocar duas Duas peças a mais Que vai me ajudar no desenvolvimento Então cara Isso aqui é uma coisa muito boa Né? Então deixa eu ver Já usei assim toda a energia Deixa eu ver se dá para dar uma forjada Numa arma Vou ver Então Que nem eu falei para vocês Quando vocês forem jogar Esse jogo Você Inicialmente Se eu não me engano Até antes do level Do castelo 14 Ou até castelo 17 mais ou menos Você tem que focar em item Que acelera Velocidade de pesquisa Ou de construção E como você faz isso? Você vai aqui no Workshop Eu não sei qual que é o nome em português Você coloca todos os equipamentos Clica em qualquer item aqui E coloca Filtro Aí você coloca Velocidade de construção Né? Então ele vai falar É o Noceros Mas isso aqui é difícil Porque você precisa Acho que dá Será que dá para forjar o Noceros? Dá! Eu vou forjar ele Então Eu vou forjar ele agora Né? Que vai me dar Velocidade de construção Né? Então É um item raro Que você consegue Matando o rinoceronte Então Esse é o primeiro equipamento Que eu recomendo vocês fazerem Então Eu vou estar fazendo A máscara do Noceros Segundo Daqui Você pega O que dá mais De construção Que é o Não faz esse Noceros Que não vale a pena Né? Já pula para o Lightning Guard Né? Que ele vai dar 20% de É lógico No level máximo Ele vai dar 20% de construção Né? Mas ele aqui é meio difícil Ele também você consegue Matando o rinoceronte Mas esse item aqui É bem raro Né? Essa garrafinha aqui É bem raro de você conseguir Eu na minha conta principal Eu consegui só Dois Né? Isso Isso você Fazendo Algumas missão Assim Né? Essas coisas Mas é bem difícil Você conseguir Mas se você tiver Faz esse Lightning Guard Né? Que é uma Arma assim Que É uma armadura Que eu recomendo Para você usar Para Melhorar a velocidade De construção Tá? Então isso aqui É a segunda Arma Que eu Recomendo Vocês Fazerem O terceiro Que são as botas Tenta Você focar Direto Nesse Griffon's Walkers Né? É lógico Que Daqui O que é mais difícil É você conseguir Esse aqui Essas esferas Né? Eu realmente Eu conseguia Se bem poucos Entendeu? Né? Então Esse aqui E outra Você só vai conseguir Usar Quando O seu líder O herói principal Ele estiver No level 55 Então vai demorar muito Eu ainda Eu ainda Estou no level 54 Então ainda Não estou conseguindo Usar ele Na minha conta principal Então Esse é o outro item Que eu recomendo Vocês focarem 4 Com uma pequena Até que facilidade E você consegue Assim Farmando As fazendas De trigo Então Esse aqui Eu já fiz Tanto é que Vocês viram No meu setting Outra Outro Esse é Griffon's Estalo Olha eu tenho Na cor verde Mas só vou poder Usar ele No level 45 Então ainda Está longe Mas eu fiz Só para Só para fazer Tá? E o próximo item É o Cadê? Sentinels Surplet Então é outro item Que eu recomendo Que você consegue Também fazer Tranquilamente E aí Meu No level máximo Dele Ele dá 25% a mais Da velocidade De construção Então é um negócio Assim muito bom Tá? Então esses são Os itens Que eu recomendo Para você fazer Para melhorar A velocidade De construção Então você vai Upar Muito rápido As suas construções Tá? Agora vamos Para a velocidade De pesquisa O capacete Esse aqui Esse aqui Eu acho que É um pouco difícil Esse aqui Eu acho que Você tem que É muito difícil Você conseguir Essa esfera Então Esse na minha Conta principal Eu ainda não fiz Tá? Então Esse aqui Eu acho que É um pouco difícil Eu não sei Se recomendaria Né? Então realmente Talvez Acho que É um item pago Tá? Porque para você Conseguir essas esferas É bem difícil Você tem que Ficar comprando Baú Para adquirir Esses aqui Mas Se você tiver Você pode fazer Esse Winborn Win... Né? We'reborn We'reborn Uai caramba We'reborn Coronet Hahahaha No inglês Tá uma bosta O próximo É Cadê? Em vez Ter esse Terror Shield Né? Aqui É o que mais dá Mas é muito difícil Você Conseguir esses itens Então Eu recomendaria No lugar Esse Calvary Mail Né? É item que você consegue Facilmente Né? Farmando Então É uma arma Bem mais fácil De você fazer Então eu recomendo Esse Calvary Mail Que também é bom Para você usar Para Como é que fala? Para Até que isso De cavalaria Tá? E para que 7% Então ele dá Alguma coisa Muito boa Ó E a diferença É muito pouco De 7 para 8 Entendeu? Então vai nesse aqui Você perde 1% Mas esse aqui É bem mais fácil De você fazer Tá? Aqui Temos também A bota do grifo Né? Griffon's Walkers Que também Eu Você só vai conseguir Usar ele Quando seu líder Ele estiver no level 55 Mas ele é bem fácil Porque você consegue Item Matando Aqueles grifos Né? Aqueles falcão Né? Mas essas esferas Geralmente Se o seu Se o clã Ele foi bem ativo For matando bastante Geralmente você consegue Uns baús do grifo Com facilidade Então dá para Upar bem também Esse bota do grifo Tá? Arma Aqui eu recomendaria Ó Esses itens Eles são Campeão Campeão E campeão Então se tem palavra Campeão É porque é um setting Assim que você tem que Botar dinheiro Para fazer Né? Então tem uns ingredientes Esse aqui É muito difícil Para você conseguir Você só conseguir Comprando Baú Então você tem que Botar dinheiro Para conseguir Esses ingredientes Então tudo que tem Palavra campeão E você não quer Gastar dinheiro Então nem faz Champion Blade Também É item campeão Então você tem que pagar Você tem que gastar dinheiro E outro Champion Great Sword Também Você precisa de itens Você tem que comprar Baú Para ter Os ingredientes Para forjar As armas Do campeão Então eu não faria Esse aqui No lugar Eu faria o Electric Lance A lança elétrica Né? Que dá 10% Então É Eu acho que Outros daqui Você perde assim 5% Mas já é alguma coisa Entendeu? Então eu faria Esse aqui Electric Lance Mas o que é difícil Você conseguir É esse Essa garrafinha Aqui Entendeu? Né? É bem raro Você conseguir Essa garrafinha Então Se você tiver Faz o Electric Lance Que também Muita gente Faz para você Melhorar a velocidade De pesquisa Tá? O próximo Aqui seria O Vice Grips Né? Então esse aqui Também você consegue Já consigo fazer Então eu vou Espera finalizar O Noceros Mask Aí o próximo Que eu for fazer Vai ser o Vice Grips Que também vai melhorar A velocidade De pesquisa Isso São itens Que você consegue Farmando Tipo Minério Pedra E madeira Então é muito fácil Você fazer Esse Vice Grips Né? Então eu recomendo Bastante E por fim O outro É a Flauta Flauta Lunar Luna Flute Que eu também Já fiz Né? Então São itens Que também Você consegue Bem fácil Farmando Então Esses são os itens Que eu recomendo Vocês fazerem De início Né? Que são Na velocidade De pesquisa E velocidade De construção Então foca Nesses dois E depois Vocês focam Em 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 armas Tipo Vamos supor Você quer focar Em infantaria Você quer focar Em atirador Você quer focar Em cavalaria Ou você quer Focar em cerco Meu Pior terceiro Você focar Em cerco Então pega Nesses três E vê qual Desses três Você vai Fazer Ah quero fazer mista Não Não dá Tipo Se você quiser Melhor em tudo Você É É Pior em tudo Então Você tem que focar Eu quero focar Tá aqui Mais em infantaria Mais em atirador Ou mais em cavalaria Então você tem que ver Então você tem que ver Qual que é Você seleciona o filtro E coloca As armas Que você quer Fazer Que vai estar Aparecendo aqui Para vocês Tá Eu estou focando Mais em cavalaria Né Então Eu já estou fazendo Algumas armas Aqui Para focar Em cavalaria Que talvez Eu possa fazer Isso no próximo Vídeo Tá Né Então Talvez Eu possa fazer Isso no Próximo Vídeo Mas Que nem eu falo Tudo que tiver Campeão Esquece Que você Tem que Ter ingredientes Especiais Para Para forjar Então Eu descartaria Qualquer coisa Que tiver a palavra Campeão Tá Ah Né Então Eu acho que é isso Eu já Já falei Demais Referente A desenvolvimento De armas Né Então Eu vou Esperar Finalizar Aqui A O Castelo Castelo Doze E temos Aqui Uma pesquisa Que vai demorar Mais ou menos Uns dois dias Mais ou menos Para ter Todas As minhas Tropas Em Tier 2 T2 Que belezinha Né E T3 Eu só vou conseguir Destravar Se eu tiver Castelo Level 17 Né Vocês podem ver Academia 17 Então Automaticamente Eu teria que ter O Castelo No Level 17 Então Vai demorar Um pouquinho Mais Beleza Então Eu acho que Eu vou dar Um corte No vídeo Né E o próximo Vídeo vai ser O Castelo Já desenvolvido No Level Doze Tá E aqui Também Tem a minha Heroína Nova Né Então Deixa eu Apreciar Bem A minha Nova Heroína Cavaleira Rosa Joanne Aí sim Então É isso Gente Vou dar Uma cortada No vídeo Aguardem Os próximos Episódios Valeu Um 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 Um